E aí, pessoal, beleza? Aqui é Fernando Braseiro. Vamos no nosso Brawl Stars novamente. Hoje vamos para o nosso quarto personagem, que é o Colt. Um Colt que é um atirador, tem pouca defesa, pouca utilidade, tem o super do trem bala e tem bastante ataque. Beleza, é tudo o que eu quero. Vamos fazer o teste dele, vamos ver o que está apontando aqui para a gente. Temos coisa grátis na loja, vamos pegar coisa grátis na loja. Tudo que é de grátis, sem pagar nada, a gente sempre pega. Beleza, vamos voltar aqui, Brawl Pass, não tem mais nenhuma notificação. Opa, temos amigos, rapaziada, vamos adicionar os amiguinhos. Quem adiciona, a gente sempre aceita. Vamos jogar um Pique Gema. E vamos ver o que a gente consegue fazer com o Colt. Dois times encontrados. Eu ainda estou só na fase do... Olha, tem dois grandão do nosso time, o Nox. O Colt atira rápido. Não é ruim não, né? O problema só é quando a gente fica achando um som. Nossa, fez uma rajada ali. Interessante esse pessoalzinho dele. Deixa eu carregar, rapaz, estou saindo do seu de novo. Corre, 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 corre. Recarrega, boa, boa, boa. Eita, pomba, estou meio tinhambassa nas ideias agora. Aí, mete bala, mete bala. Recarrega a vida, recarrega a vida, recarrega a vida. Tá, quanto? 8x0. Ótimozinho, tá, tá interessante aqui. O pessoal, os violentos ali estão... Agora já, vou pegar essa gema aqui. Vida cheia e contagem regressiva. Agora o meu time não morreu. Estou com 6 das 10 gemas aqui comigo. Eita, perdeu. Valeu, viu? Eita, pode, 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 pode. Ah, me matou, mardito. Estava cheio de 10 gemas aí. Estou com 10 gemas de novo. 10 a 3. Bora, 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 bora. Corre, corre, colote. Corre, colote. Aí, levei mais um. Mardito a 0. Cata, cata, cata. Ah, mete bala, mete bala. Cata, manda bala. Aí, botei mais um. É, estou só com uma gema agora, rapaz. Aí, pelo menos o resto do time já coletou todo mundo. Ah, vou catar essa aqui pra ficar louco. Não fica tão feio. Aí, tá bom. 17 a 0. Foi uma boa partida, hein? Uma boa partida. Eu, os dois Nox. Não, Nox é o nome do player, tá? Não sei o nome desse brawler. Ele parece o Colt, só que mais anabolizado. Eu curti esse Colt. Ele tem um estilo de jogo bacana. Ele é rápido nos tiros, mas ele gasta muito rápido também. Bora, mais um pique. Pique gema. Vamos fazer aquelas gameplays até perder. Vamos torcer pra não sair perdendo já. Temos um lutador aqui e mais um Colt. Então, nós somos o único Colt. Eles têm um Barley. Só pelo barulho de garrafa ali a gente já viu. Eu já estou com um trem-balo engatilhando. Ae, boa. Ae, boa. Bullets time. Ae, Nita. Recarrega. Bora, 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 bora. Leva, 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 leva. Leva, leva, leva. Leva, leva, leva o celular. Estou sabendo do céu. Ae. Eita, pô. Recarrega, recarrega. Eita, pum. Estouraram, rapaz. Mas que loucura. Está 3 a 0 para eles. Mataram. Está, estou com o trem-balo. Nossa, está 7 a 0 para eles. Nossa, o morrinho nem vim para o cara. Esse cara é muito forte. É, rapaz. Vai, 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 vai. Mete o balão nesse granão aí. Ele que é a treta. Pega tudo, pega tudo. Ae, o contágio regressiu. Leva esse, Nita. Leva esse, Nita. Leva esse, Nita. Leva esse, Nita. Sai esse, Nita. Ah, maldição. Está 6 a 4 para a Argentina. Precisando daquilo no sangue. Cadê? 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 Volta, volta, volta. 7 a 0. 7 a 0, não. 7 a 0, agora sim. Não morre, não morre, não morre. Ae, rapaz. 12 a 0. Segura, segura, segura. É, não morrei, é, não morrei, é, não morrei. É, não morrei. Eu não morrei, eu não morrei, eu não morrei. Mete chovão de bala, rapaz. Mais uma vitória. 14 a 0. Colt, Antonella ali ficou, ó, ficou ralado. Eu só com oito troféuzinho. Tanta não, né? A gente está até desiniciando. Bora. Estamos indo bem, já. Duas vitórias. Colt, ele é um personagem interessante. Eu achei bem bacaninha ele. Bora. Mais um pique-gema. O pessoal que estiver acompanhando aí joga Brawl Stars. Não se esqueça de deixar o joinha no vídeo, hein. Se quiser me achar no jogo aí, pega o Nick, o ID aí, na gameplay. Eu sou meio perdido, também não sei direitinho como é que eu adiciono, como é que eu não faz os trem. Ah, já está saindo do céu. Aí, eu matei um. Aqui, não é esse. Eu quero matar esse lutador dele. Nossa, ele tem um lutador muito forte. Eu estou sem munição, na verdade. É isso que eu falei. O Colt, ele gasta munição muito rápido. Ah, matei. Matei e morri. Quer dizer, eu acho que matei, né? 4x0 para os 17. Esse time está forte, rapaz. Esse aqui vai ser complicadinho. Aquele lutador deles é muito roubado. É muito grande. Eu tenho que levar esse Bowerly. 7x0. Vamos ficar com 8. Temos um... Um Nita. Aí, vamos lá, vamos lá. Ah, acabou meus baus. Corre. 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 Corre, moleco. 9, 8, 7. Corre aqui para baixo, Nita, seu burro. Ah, eu não acredito que deixaram ele levar. Pega a zema. Pega a zema. Está 13. Vem aqui para baixo. Vem aqui para baixo. Vem aqui para baixo. Eu estou com 9, caramba. 6, 5, 4, 3. Pega ali, pega ali. 2, 1. Já é a vez. Já é a vez. 16x0. Mais uma vitória do coach. E a equipe, rapaz. Estamos juntos. Está rendendo. Está rendendo. Eu não sei se é porque eu... Como é a primeira jogatina de cada um, eu estou em nível muito baixo. Eu devo estar jogando de jeito que eu estou com nível baixo. Tanto quanto eu. Show. Bora mais uma partida. Vamos tentar até perder. Já ganhamos 3, 4 aqui e já estou no lucro. Time bem diversificado. Agora, essas Brawlers. A Shelly e a outra eu não sei quem é. Essa cara que dá porrada aqui é interessante. Caramba, tinha um coach ali com... Acho que estava com alcance maior. Estava melhor posicionado do que eu. Olha lá. Aqui eu venho. Pega a gema, pega a gema. Recupera, recupera. Isso me enxerga. Tem um coach reversa ali que está querendo me matar a todo custo. Vamos lá. 6x0. Pegue ele, pegue ele, pegue ele. 7x0. Boa. 7x1. Ah, esse coach reversa está me matando todas as vezes, cara. Ele sabe me jogar direitinho com esse coach. Não, está 5x2. 5x0. Te levei. Ah, que bom, remuniciu. Corre, coach, corre, 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 corre. Levei, não, levei. Levemos, levamos. Junta tudo, junta tudo. Ah, vamos levar. Pode, 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 pode. A gente faz, tá 9x0, tô com 7x0. 15x0, leva-se pouco. Boa. 12x0, tô com 7x0. Aí, deixa eu vir, deixa eu vir. É, querendo. Sai daí, time. Ah, moleque. Pra que tinha encerrada, 13x1. Aquele coach reversa, tentou a todo custo me matar, mas não rolou, rapaz. Não rolou. Boa. Essa cabeludinha parece a mesma Shelly, só que porradeira, do box. Os brawls são todos meio parecidos, né? Não sei se um é a evolução do outro, é outro tipo, sei lá. Aí sim. Enquanto só a vitória, só a vitória. Vamos jogar mais um Pick Gemma, que é o... A princípio é o modo clássico desse jogo, né? Duas Shelly, o outro time tá com a mesma formação que eu tava antes. Agora essa aqui não tá tão diversificada. Negócio é sempre pegar times de... Ah, já morreu. Aí, boa. Vai ficar a vida, vai ficar a minha. Ah, tô com pouca... Não vou ficar a missão, vai. Ai, morreu. Ai, morreu. Ai, morreu. Ai, morreu. Quatro a um. Vamo lá, time. Vamo, time. As Shelly's não são ruim, rapaz. Ruim é eu. Boa, levamos uma. Tô com o trem dala engatilhado aqui, tá só. Piu, 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 piu. Legal esse piu, piu, piu. Olha só, aquela mina ali tá com oito, rapaz. Vem pra cá. Oh, maldição. Tremada engatilhada, me mataram. Oito, ó. Oito a um. Corre, 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 corre. Mata, 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 mata. Mata, 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 mata. Ah, não acredito que me mataram de novo. Ah, toda hora que eu engatilho, tem bala, eles tão me matando. Oito, cinco, sete a cinco. Deixa vem, deixa vem. Ah, acabou não, meu senhor. Juntou, 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 juntou. Errei, meu especial. Nossa, eu tô com um. Uma gema. Eu tenho que proteger. Aí, rapaz, proteger uma... Quem tava com todas as nossas gemas, né? Rapaz, tá rendendo. Mais uma vitória. Nosso Colt. O pistoleiro de... Dois pistola. O pistoleiro de pistola, muito bom. Boa, já estamos ali, rapaz. Conseguimos. Bora, tem alguma coisa ativada aí pra eu pegar alguma coisa de graça? Não. Então, bora lá. Vamos ganhar. Tenta ganhar mais uma. Ó, equipe mista. E lá também é uma equipe mista. Chega ali... Ih, rapaz. Ah, tá. Eu achei que o nosso grandão tinha ficado pra trás. Ah, vai me matar também. Forte, 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 forte. Oh, marido, me matando. O Colt tem que tomar pra trás, né? Então, tá. Ah, eu erro muito de tiro. Recarrega, recarrega, recarrega. Recarrega, recarrega. Matei aquele mitazinho. Tô só esperando, cara. Você tá... Você tá com essa rajada... Ai, pode, 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 pode. Ah, levei um. Levei, levei. Ai, caramba. Mete bola. Ah, rapaz. Já tá 10 a 0. Vem, time, vem, time. Eita, só com dois. Não vou ser a vergonha do time direto. Ah, rapaz. Mais uma vitória, rapaz. Quem diria. O jogo rendendo os Brawl Stars na mão do Retro Games. Eu não fui melhor do partido nenhuma vez ainda. Mas, vamos ver. Ainda não perdemos. Então, segue a jogatina. Bora. Lembrando que quem puder se inscrever no canal, deixar o joinha, eu agradeço. Esse jogo aqui é uma clara recomendação e referência a nossa grande parceira aqui, a Ninha Web. Já tá batendo uns 50 e poucos mil inscritos. Rapidinho, já tá no 100. Se não conheçam as lives de Brawl Stars dela, eu recomendo que assistam. É muito maneiro. Ah, moleque. Minha chuva, minha chuva, minha chuva do bala desativando. Ai, meu Deus. Não posso ficar muito... Tá voando dinheiro ali, não entendi. Ah, levei. Quase me matou. Me carrega, tá 8 a 0. o levo levo , levo bolo leva lever 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 pega 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 ae 90 900 Kempe ai 990 Nah bis ae precisamos errar mais uma ae 1 B Vem time vem. Novou para cá buenista vem pra cá mita sua burra vai morrer no meio deles Eita, essa burra. Não tô de regressivo. Só eu tô com nove gemas. Ah, agora acho que ficou... Eu vou me esconder aqui, rapaz. Tá doido? Deixa vir, deixa vir. Vem tranquilo, vem tranquilo. Sete, seis, deixa vir, deixa vir. Cinco, quatro, três, dois, um, rapaz. Agora o negócio é a estratégia. Estrategia, rapaz. Nove gemas é minha. Ah, finalmente foi o melhor da partida. É nóis, mais uma vitória. Ih, rapaz, será que o vídeo vai ficar longo? Ou será que acaba no próximo episódio? Confira a próxima partida. Beleza, Brawl Pass. Tá quase 344. Mais uma partidinha. Bora. O Nita e o... E o roqueirão aí. Parece o lobo da DC. O Nita já tá gastando bala. Eu já... Ah, já acabou a minha munição. Ah, Carol. Aí, um já foi. Matar esse Nita dele. Ah, acabou a minha munição. Mata esse Nita dele. Demorou muito, ele demorou muito pra recarregar, cara. Tira um nisso. Ali não tem lá. A gente fica muito tempo sem munição. Vou recarregando aqui. Recarrega minha vida. Minha vida eu quero recarregar. Não é o... Aí, leva mais um. Leve mais um. Não é que leva. Recarrega a vida. Recarrega a vida. Tá 6 a 0. Só sem um único. Uma única energia que eu tô sem. Nenhuma. Nenhuma. Atira. Ele não atira, rapaz. Que tristeza. Pega essa janelada. Me matou, mergito. Tá 6, 7, 9. Não deixa, não deixa, não deixa. Não deixa. Caminha, ressuscita de uma vez. Não deixa. Tá 2 a 0. O velho golpe. Mata, mata, mata. Não, rapaz. Ah, contagem regressiva de novo. Aí lá pra cima, lá pra cima. Mata, 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 mata. Mata, 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 mata. Não, eu tô matando por mim. Diz que você já era. 3, 2, 1, gada. Quinze a 3, perdeu. Já era. Tava na hora da gente perder. O vídeo tá ficando muito comprido. Mas foi uma boa partida Rendemos até onde conseguimos Conseguimos umas boas vitórias Espero que vocês tenham curtido A próxima gameplay vai ser com o nosso amigo Poco A caveirinha ali do Do dia de los muertos mexicano Espero que vocês tenham curtido E por último, El Primo O lutador de luta livre Tudo com referências mexicanas Espero que vocês tenham curtido Não esqueça de deixar o joinha do vídeo Muito importante que me dê aquela força Agradeço demais a presença E até a próxima E até a próxima E até a próxima